Boa noite, senhoras e senhores. A senhora de Caçapava recebe todos para a sessão solene comemorativa aos 161 anos de emancipação política do município. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Arnaldo Lopes Pestana Neto Jr. José Celso Avelino. Lúcio Mauro Fonseca. Milton Garcês Gandra. Milton Aparecido de Oliveira. Paulo Roberto Amaral Lanfredi. Reginaldo Gomes de Sena. Reinalma Montalvão. Ricardo Alexandre Ferreira Lima. Para presidir os trabalhos dessa sessão, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Marcelo do Prado. Convido os senhores vereadores Lúcio da Pastelaria e Nilton Aparecido de Oliveira para conduzirem as autoridades que farão parte da mesa de honra. Para compor a mesa, convido o excelentíssimo senhor Henrique Lorivaldo Rinco de Oliveira, prefeito de Caçapava. Tenente Coronel Luiz Eduardo Siqueira Lira, chefe do Estado-Maior, representando neste ato, o excelentíssimo senhor general de brigada, Rolenberg Ferreira da Cunha, comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, que se encontra no Rio de Janeiro, em atividades referentes às Olimpíadas deste ano. Major Aljaciro Balduino, representante do comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Infantaria Regimento Ipiranga, Tenente Coronel Milton Ferreira, representando neste ato, Tenente Coronel Milton Ferreira, que também se encontra no Rio de Janeiro. Senhor Fernando Cid Diniz Borges, orador desta sessão solene. Registramos e agradecemos a presença, doutor Jairo Junqueira, vice-prefeito de Caçapava, doutor Rodrigo Alves de Oliveira, presidente da OAB Caçapava, doutor Brasilino Alves de Oliveira Neto, presidente da Academia Caçapavense de Letras, diácono Adonis, representando neste ato, Padre Décio, pároco do Paróquia, pároco do Santuário Santo Antônio, pastor José Isabel Oliveira, Igreja Batista, Rosane Flores, na Mira do Zoom, Hélio Maia, RTV Canal 3, senhora Patrícia, chefe dos escoteiros Caçapava, senhora Terezinha Lencioni, presidente da Casa G, Caçapava, padre Silvio José Dias, pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, senhora Sheila dos Santos, representando o major Grepe, secretário municipal de mobilidade urbana, senhor Eduardo Schneider, general de Taubaté. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador, senhor Marcelo do Prado. Boa noite, digníssimas e distintas autoridades da mesa, vereadores e senhoras e senhores. Essa sessão foi convocada com base no artigo 122, parágrafo 8º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapava. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido todos os presentes a se levantarem e solicito ao vereador Arnaldo Neto para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, convido a todos os presentes para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino de Caçapava. Os hinos serão executados pela banda do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Ipiranga. Por determinação do senhor presidente dessa Casa de Leis, farei leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 61 Só em Deus repousa minha alma, só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza. Jamais vacilarei. Jamais vacilarei. Só ele é meu rochedo, minha salvação. Jamais vacilarei. Um povo heróico, bravo, returbante E o sol da liberdade, raios fúmidos Brilhou do céu da pátria nesse instante Seu Senhor, dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada e tola, traga, salve, salve Brasil, do som intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu famoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É terra esporte, pátria do colosso Se o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol é mãe Gentil, pátria amada, Brasil A imagem do cruzeiro resplandece A imagem do cruzeiro resplandece Deitado eternamente em ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Tô-te a terra mais carida Teus desonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amor Ao pátria amada e idolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro, por centas, estrelado Ele diga ao verde louro Desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segue pra justiça clava forte Verás que o filho teu não pode a luta Entende quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Curso gratuito amada Ao pátria amada Dos celtas gráticos Na fortais no mar batida Do paraíba Dos bandeirantes Dos caçês da Amém. 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 Neste momento, farei a apresentação do orador oficial dessa sessão solene. O senhor Fernando Diniz Borges nasceu em Caçapava no dia 24 de outubro de 1961. É filho do coronel Cid Borges e da professora Júlia Ferreira Diniz. É casado com a senhora Débora e possui o filho Rodrigo. Estudou na Escola Lindolfo Machado, de 1969 a 1972. Colégio Militar do Rio de Janeiro, de 1973 a 1979. Academia Militar Agulhas Negras, bacharel em Ciências Militares, 1973 a 1979. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Foi vereador em Caçapava de 2004 a 2008, sendo presidente dessa Casa Legislativa no ano de 2008. Atuou como secretário municipal de Defesa e Mobilidade Urbana de 2009 a 2012. Com muita honra, anuncio a palavra do nosso orador, senhor Fernando Cid Diniz Borges. Aperfeiçoamento de Oficiais. Excelentíssimo senhor Marcelo Prado, presidente da Câmara Municipal de Caçapava. Excelentíssimo senhor Henrique Rinco, prefeito municipal de Caçapava. Excelentíssimo senhor tenente-coronel Luiz Eduardo Siqueira Lira, representando neste ato o comandante da 12 Brigada de Infantaria Leve e Aeromóvel. Excelentíssimo senhor Major Balduíno. Excelentíssimos senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores, queridos caçapavenses. Agradeço sensibilizado o convite para saudar nesta oportunidade, 14 de abril de 2016, a nossa querida Caçapava, data em que ela completa 161 anos de emancipação política. Regozijo e alegria ainda maior, por ser um filho legítimo desta terra da clareira, ou passagem na mata, como assim a denominaram em idioma nativo. Caçapava, a cidade simpatia, cidade que acolhe a todos de braços abertos, como um seio de mãe a transbordar carinhos. Muitos que por aqui passam não resistem ao seu encanto e fazem dela a sua morada. Cidade de privilegiada localização geográfica, banhada pelo lindo rio Paraíba do Sul, que serpenteando a cidade, embeleza a sua paisagem. Como bradou o poeta Olavo Bilac, em verso à pátria, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. E é com este amor que carrega em meu coração, talhada, que a homenagearei contando um pouco de sua história e de seus costumes. Talhada é um modo carinhoso de se referir aos filhos da terra. Quando moramos fora, muitas vezes o nosso sobrenome é substituído por Caçapava ou Talhada. Nas escolhas do time de futebol, para que lado vai o Fernando? Quem? O Fernando? O Caçapava? O Talhada? Vai para o time tal. E assim por diante. Todos que moraram fora tiveram essa experiência, tenho certeza. O cultivo das tradições históricas de Caçapava nos obriga a reverenciar todos os que ajudaram a construir a sua trajetória, desde os seus primórdios em Caçapava Velha, sobre a capela de Nossa Senhora da Ajuda, no início do século XVIII, por volta de 1705, pelas mãos do nosso fundador, o bravo bandeirante capitão Jorge Dias Velho, da linhagem dos Bragança. Passando, posteriormente, em meados do século XIX, pelos habitantes da Cidade Nova, cujo marco inicial foram em terra cedidas pelo coronel João Dias Guimarães, da sua Fazenda Velha, região situada hoje nos arredores da Praça Pedro de Toledo, popularmente conhecida como Praça da Matriz. Destaca-se, nesta fase, entre tantos outros, a figura do capitão João Ramos, como fundador da Cidade Nova. Seus restos mortais jazem na terceira coluna da direita de quem entra na matriz. Esta é uma curiosidade interessante. Vocês, entrando na matriz, poderão ler lá que os restos mortais de alguns caçapaventes se encontram lá. Salienta-se que toda essa ampla região era administrativamente parte integrante do burgo de São Francisco da Chaga de Taubaté, de Jacques Félix, o desbravador do Vale do Paraíba. Agradeço a presença dos meus amigos taubateanos que vieram prestigiar, nesta data, a nossa cidade representada pelo meu amigo general Schneider. Obrigado pela presença. Logo, os habitantes do nosso nascente arraial cuidaram de erigir uma nova capela ou igreja, com o trabalho de muitos. Sendo certo que esse primeiro templo, feito de taipa de pilão, ficou pronto no início de 1850. O local passou a se chamar e ficou conhecido como Capela Nova de São João Batista, que passou a sede da freguesia por força de lei provincial. A religiosidade é característica marcante em nossa cidade, desde o seu início até os dias atuais. São João Batista, o nosso padroeiro, dos nascidos de mulher, nenhum maior que ele. Um grande padroeiro, um grande exemplo. A reforma que deu esse contexto arquitetônico, magnífico de nossa igreja, uma das mais belas do Brasil, só foi concebido entre os anos de 1928 e 1950, sob a liderança do inesquecível padre Monteiro. Em anos recentes, a igreja recebeu uma reforma externa, enobrecendo sua beleza, sob a direção do padre Silvio Dias, seu atual párago e cidadão caçapavense. A festa de corpos cristes, as comemorações da Semana Santa, as posições das diversas paróquias, os cultos e movimentos religiosos nas diversas igrejas evangélicas, compõem o cenário de fé e devoção da cidade ao Deus Salvador e protetor. Tínhamos, no começo do Arraial, a Estrada Real, também chamada de Rua Principal ou Rua Direita, atual Marquês do Herbal, que passa em frente ao quartel-general. A Rua Segunda, a Rua do Comércio, hoje Capitão João Ramos, a Rua do Calçadão de Cima, que nós conhecemos, que dava acesso a um amplo terreno baldio onde foi providenciado o cemitério. O terreno formava um grande largo, onde foi erguida outra pequena capela, esta devotada a São Benedito, que existiu desde 1848 até 1931. Em 1942, o Largo de São Benedito passou a ser a linda Praça da Bandeira. Nosso primeiro mercado situou-se na vizinhança deste primeiro cemitério, naquela região que é o Bradesco, o Correio, ali foi construído depois um mercado municipal. Em 1879, o cemitério saiu daqui da região da Praça da Bandeira e foi para a sua atual localização. No ano de 1875, Caçapava é elevada à categoria de cidade, feito comemorado com grande festividade. Em 1887, com a inauguração da Estrada de Ferro e a posterior inauguração da ponte sobre o Rio Paraíba, a cidade ganha novo impulso desenvolvimentista. No ano de 1886, Caçapava recebe a visita do imperador D. Pedro II. Já tinham passado por nossas terras, D. Pedro I, no caminho da Independência, e as tropas de Caxias, por ocasião do enfrentamento das revoltas liberais. Eram tempos do fim da regência e estávamos em plena maioridade de D. Pedro no Segundo Império. O imperador aqui foi tratado com especial consideração. A rua onde residia o capitão Moreira Leite, que ofereceu um banquete a D. Pedro, passou a denominar-se Rua do Imperador. E, por ocasião da proclamação da República, Rua Marechal de Odoro. Rua esta, situada junto à linha férrea, ao lado do quartel. Conta a história que, por ocasião da proclamação da República, está em um livro de Machado de Assis, Isaú e Jacó, que tinha um dono de uma mercearia, que ele queria fazer uma placa, e a placa era a cara. E aí ele fez lá, Mercearia do Império. E aí o amigo chegou e falou, olha, o problema é que você não sabe que a República está aí por vir e o pessoal pode apedrejar a sua mercearia aí, os ânimos exaltados. Ele falou, então, muito bem. Põe uma placa aí, falou para o pintor, Mercearia da República. Aí o rapaz lá, o pintor, olha, tem um problema. E se o imperador reverte a situação e o imperador continua? Ele falou, está resolvido o problema, mas a placa é muito cara para eu perder. Bota aí, Mercearia do Custódio. E está lá até hoje a Mercearia do Custódio. Minha gente, a mesma mão que aplaude é a que apedreja. A gente sabe disso. Em 1896, tivemos um teatro municipal, onde situam-se hoje as instalações desta Câmara Municipal. Em abril de 1907, foi inaugurado o Grupo Escolar Rui Barbosa, Escola de Tradição e Orgulho dos Caçapavenses. Faço, neste momento, uma homenagem especial ao Grupo Escolar Professor Lindolfo Machado, colégio onde estudei, sob a orientação de inesquecíveis e competentes professores. Não me esqueço de nenhuma delas. Dona Nájla, Dona Nilza Galvão, Dona Zilar, Dona Tereza Batista, Dona Laura. Homenageio ainda todos os professores de ontem e de hoje, nas pessoas das imortais professoras Francisca Salles Damasco, Olívia Alegre e Dona Cedô. Quantas saudades! Rememora ainda os professores Baltazar Godói Moreira, João Gonçalves Barbosa, Armando Araújo, Joaquim Rafael Araújo, Francisco Juliano, José Francisco Simões dos Santos, professora Ruth Sá, Zélia de Souza Madureira, Edson Freitas Ramalho, Judite Pereira do Carmo, Lourdes Mesquita, professora Georgette, professora Dulce Entreéria, aqui presente, minha sogra, professora Jaci, professor Damas, faça um destaque especial ao professor e historiador professor Damas, que fez um belíssimo trabalho de recuperação histórica das memórias do nosso poder executivo e legislativo, quando presidia essa casa. Professor Raíf Massus, entre tantos outros saudosos professores. Faço questão de exaltar a parte educacional e faço uma reflexão e peço que todos pensem. Nós começamos em 1705. No início, o ensino era feito no interior das fazendas. Quem quisesse que o filho tivesse uma formação ainda melhor, tinha que ir para para os grandes centros estudar. Só em 1907 viemos ter o nosso primeiro grupo escolar. A vida irrefletida não vale a pena ser vivida, já dizia o grande filósofo Sócrates. Nós precisamos pensar que a educação é a salvação, é a redenção do país. E talvez esteja, no nosso início, nas nossas carências educacionais, os grandes problemas que o país enfrenta até os dias de hoje. Por isso, minha referência especial à parte da educação e aos nossos professores. Energia elétrica só em 1911. Antes, tudo à base do Lampião. Quem os acendia e apagava era o conhecido Chico Lampião. Coitado do Chico, né? O dia que ele esquecia de acender os Lampiões, a cidade ficava às escuras. Em 13 de março de 1918, instala-se em Caçapava o 6º Regimento de Infantaria, uma das mais tradicionais unidades do Exército Brasileiro. Motivo de orgulho da cidade e por seus feitos heróicos em defesa da liberdade e democracia do povo brasileiro em todas as suas participações históricas. Momento Clímax foi sua atuação na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados que combatiam o nazifascismo, feito este comemorado anualmente na solenidade de Fornovo de Taro, onde recebemos as diversas famílias dos pracinhas nesta comemoração. Uma homenagem especial fazemos agora aos nossos heróis pracinhas, que deram a vida em defesa de nobres ideais. A banda musical, ou banda do quartel, como é conhecida na cidade, enche de emoção todas as nossas festividades. Os desfiles das unidades militares, situadas no município, são esperados e aplaudidos com entusiasmo nas datas cívicas, principalmente no aniversário da cidade, no 7 de setembro. Todos se perguntam, o quartel já desfilou? O quartel já passou? Todos se esperam entusiasmados à passagem dos nossos soldados. Chegam à Caçapava os imigrantes das diversas partes do mundo, que se integraram harmoniosamente à sociedade e, irmanados, contribuem de forma marcante para o nosso desenvolvimento, destacando entre eles os portugueses, os italianos, os sírio-libaneses e os japoneses, entre tantos outros. Não podemos deixar de destacar o homem do campo, que, com seu árduo trabalho, seja na agricultura, seja na pecuária, colaborou de forma efetiva para a grandeza da cidade, desde a sua fundação até os dias atuais. Profundas são as nossas tradições rurais, fincadas por esses homens e mulheres, calejados e marcados pelo sol no estagiante trabalho da roça. Eles praticamente construíram as nossas cidades no início e, até hoje, contribuem com ela e muito. E Caçapava foi crescendo e se desenvolvendo, também nos setores dos serviços, comércio e indústria, e ganhando destaque econômico no Vale do Paraíba. Quero fazer uma menção, também nesta data, aos funcionários públicos municipais, que, com seu trabalho diário, ajudam a construir a nossa cidade. Se tem um verso a definir o que eu vou ler um pouco agora, eu diria que seria de Casimiro de Abreu. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os tempos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das laranjeiras, debaixo dos laranjais. Das recordações, lembro-me de muitas coisas, dos pontos de charrete que tivemos, quem não passeou de charrete, quem não foi para a escola de charrete, quem não voltou da feira de charrete, das peladas de futebol no Largo do São Roque. Como o campo era em ladeira, era bom jogar, o segundo tempo, ladeira abaixo. Você sempre ganhava o jogo. dos jogos de taco, das competições de bolinha de gude, das festas juninas, dos desfiles de carro de boi que cruzavam a cidade, transportando mercadorias. Quando passava o carro de boi vazio, a gente corria e sentava e puxava uma carona. E o carreiro sempre bravo, não judia do boi, menino? Porque o peso era grande. das repretas na praça, dos desfiles festivos, das quermesses, das quadrilhas, das cavalgadas na roça, dos passeios das moças de braços dados entre os corredores de moços na Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira era o ponto de encontro das pessoas da cidade. Era uma tradição. no sábado e domingo à noite, todos iam, as famílias iam para a praça. Os moços faziam um corredor de cada lado daquelas alamedas da praça e as moças, de braço dado, desfilavam pela praça. E disso aí, muitos namoros, com certeza, surgiram. da pipoca, do algodão doce, das bexigas de gás, das sessões de cinema no Cine Vitória, Cine Brasil e Cine Centenário, da Cantina Bambu, do Bambi Bar, do Bar Rancho Alegre, do Bar Centenário, do Bar Xodó, do disputado futebol de salão nas manhãs de domingo, no Jequitibá e na Associação Atlética, da rivalidade dos times do Jesus e do Pelé, dois irmãos, dos jogos no estádio Satiro de Oliveira, dos times do Carijó e São João, onde tive oportunidade de jogar, dos jogos de inverno, das paqueras na piscina do Jequitibá, das feiras no mercado municipal, dos bailes, dos bailes de debutantes, foi num desses bailes que conheci a minha atual esposa, estou com ela há quase 30 anos, das discotecas, da felicidade sem fim. Muitas outras recordações teríamos a contar, mas o tempo nos obrigaria a madrugada dentro, ou até uma semana de boa prosa. Fica para outra oportunidade. citações que molduram o nosso ser e no passear pela cidade. Temos, porém, que pedir desculpas a ti, Caçapava, pelos que por ti não têm apreço, pelos que sujam seus logradouros, pelos que a poluem visualmente, pelos que não respeitam o meio ambiente, pelos que semeiam a discórdia na sociedade com falatórios infundado, pelos maus políticos, em geral populistas, que, em troca do voto, permitem posturas que a degradam e sangram seus recursos, pelos dinheiristas, que, pelo lucro fácil, se permite a qualquer negócio, não se importando com as suas futuras gerações, por aqueles que consideram o ter mais importante que a essência do ser. que tu não se permita ser a cidade onde a riqueza seja a mãe da inveja e nem a pobreza a mãe do desprezo. Seus habitantes e filhos precisam caminhar unidos. Seu desenvolvimento precisa caminhar de braço dado à qualidade de vida. Progresso sem ética é destruição de sonhos. Permissividade com coisas erradas é desonestidade moral. Por isso, você pode contar com a gente boa da terra, sua esmagadora maioria, que está aqui para defendê-la com a força e a fibra do Jequitibá, um dos seus símbolos, ao lado do seu belo hino de Olívia Alegre. Encerro essa singela homenagem à nossa cidade, como diz o poeta, Minha terra está num vale que, por mais que a gente fale, seu valor todo não diz. Nenhuma terra a suplanta. Nunca vi gleba tão santa, tão querida e tão feliz. Glória aos que, exemplo de amor deixado, engrandeceram e honraram na nossa terra nesses dias de vida. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Parabéns, Caçapava. Deus nos proteja. Nós vamos passar agora, eu solicito às autoridades que observem, um vídeo do meu amigo Roberto Palmeira, eu solicitei a ele, e ele teve essa gentileza de produzir esse vídeo para nós, de umas paisagens, de umas fotos, de umas passagens da nossa Caçapava. para nós, Na estação do trem de ferro Quanta coisa eu vi ali No clarear da minha infância Quanta coisa eu aprendi Vi passar moça bonita E aprendi a namorar Mas o trem que lá se foi Nunca mais eu vi voltar No bairro da Veracruz O trem sempre habitava todo mundo na estação A cidade engalanava no bairro da Veracruz O trem sempre habitava todo mundo na estação A cidade engalanava A cidade engalanava no bairro da Veracruz O trem sempre habitava no bairro da Veracruz O trem sempre habitava no bairro da Veracruz O trem sempre habitava todo mundo na estação O trem sempre habitava no bairro da Veracruz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com era matriz A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Hospital Nossa Senhora da Ajuda. Hospital Nossa Senhora da Ajuda. Hospital Nossa Senhora da Ajuda. Padaria Santa Terezinha, onde tomamos nosso café diário lá, muitas vezes. A loja Mascote, na esquina da Rua Céssia, do São Nelson. O Casarão, da Prefeitura Municipal. O Severo do Paraíba. Aqui tinha-se o costume de pescar, aos finais da tarde, lá no Paraíba. Hoje, aí, saiu um loteamento. Avenida Castelo Branco. Aqui, lá, dei o quartel. Casa que cuidava de crianças. A Nistlé, em seu início. Inauguração do nosso mercado municipal. Associação Atlética Caçapravense. A Nistlé. 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 A Nipą. A Nistlé. Associação Atlético, onde reuniões, bailes, ali na Capitão João Ramos. A piscina da Associação, as pontes do Rio Paraíba, que davam a Fazenda Aurora, a Vila Menino Jesus, eram pastagens da fazenda. Essa fazenda pertenceu ao meu bisavô, Júlio Alves Ferreira. Ali nessa ponte, quando ela estava desativada, funcionava um severo, que o pessoal costumava pescar. A Rua Capitão João Ramos, hoje o Calçadão, ainda de pedra. Rua Marquês do Herbaldo, QG. O Regimento Ipiranga, o Largo do São Roque. Notamos as vestimentas de antigamente. Pelotão de ciclista. As formaturas no regimento. A chegada dos pracinhas, após a Segunda Guerra Mundial. Uma grande festividade para recebê-los. Os uniformes de antigamente, as moças lá de saia, uniformizadas dos colégios, o desfile. Eu mesmo tive a honra de comandar esse desfile algumas vezes, quando ainda estava servindo aqui na brigada. As fanfarras. Veja lá o pessoal coberto, alinhado. As moças lá, os braços todos na mesma posição, uniformizadas. As tradições que não poderíamos deixar ficarem para trás, não é? Um país se faz com tradições. Agradeço a atenção de todos, todos que dedicaram um pouco do seu tempo para homenagear a nossa cidade, nesta noite de abril de 2016. Vejo aqui também um casal de amigos, o doutor Alcides, que veio de Taubatéu. Obrigado pela consideração e a todos vocês que aqui hoje estão sob as bênçãos de Deus. Muito obrigado a todos. Parabéns, Caçapava, mais uma vez. Aplausos Neste momento, o presidente do Legislativo, vereador Marcelo do Prado, fará a entrega do diploma doutor Antônio Pereira Bueno ao senhor Fernando Cid e Diniz Borges. Leitura do diploma. A Câmara Municipal de Caçapava confere ao senhor Fernando Cid e Diniz Borges o presente diploma de orador oficial da Sessão Solene, comemorativa ao Dia da Cidade. Nos termos do Decreto Legislativo nº 1, de 26 de março de 1991. Caçapava, 12 de abril de 2016. Marcelo do Prado, presidente, Ricardo Alexandre Ferreira Lima, primeiro secretário, Lúcio Mauro Fonseca, segundo secretário. Com a palavra, o senhor presidente, vereador Marcelo do Prado. Gostaria também que constasse a presença do senhor Demian Simi, representando o deputado estadual Padre Afonso. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, parabenizo e agradeço a colaboração do orador, senhor Fernando Cid e Diniz Borges. Muito obrigado, Fernando. Agradeço também a participação da banda do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Ipiranga, que abrilhantou a Sessão Solene. Agradeço a presença das autoridades e de todos os convidados. Sob a proteção de Deus, esta presidência declara encerrada esta sessão. Boa noite a todos.